Mais um dia, mais um dia que Deus nos concedeu a graça, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia Arado aí, BR 153 é paisagem, Rodovia Transbrasiliana SP, porque tá cruzando São Paulo, estado né, bom dia Arado pra vocês tudinho aí, acabemos de passar ali o Rio Preto, São José do Rio Preto, só um abraço pra todo mundo da região ali, e aqui nós estamos aqui na região do Bad Bassit, né, alguém pediu pra gravar aquelas obras que tem na frente, vamos pegar uns trechos aí, pra vocês verem como é que tá essa, aqui já liberou a duplicação aqui, tá vendo, aqui não era duplicado, recentemente foi duplicado, posto Macedão, postão bom de dormir aqui, tem um pátio amplo, grande, né, postão show de bola pra pernoitar, pra abastecer também, não abasteci aqui, depois mudaram, mudaram pra outro, lá pra um monte de carro, né, abasteci aqui, vai pra vocês verem, ó, aqui tava em obras aí, meses atrás, agora já liberou o trechão aqui, ó, tá aí no sentido aí José Bonifácio, né, já tá concluído em quase todo esse trecho aqui, tava duplicando, né, vai aqui, short, tá aí vendo, rodovia dupla, duas vai e duas vem, então tenta por hora aí pra todo mundo aí, tá bom? Tem a impressão que vai a milhão de baixadão, pé de bacite vem até aqui, um trechinho de mirassol, né, vão andar, apertei os mirassol, tá pro lado de lá, né, mas vem até aqui o município, lá de lá e passo direito aí, né, vamos mostrar aquelas obras, vamos sentir aqui das obras, já tá quase acabando no sentido pedágio lá, né, tô indo do meio aqui porque é de lá, tá trepidando muito, então toquei ontem de Montescraro, toquei até Rio Preto, pernoitei em Rio Preto, pernoitei em Rio Preto e agora vamos dar um pega aqui até Figueira, no Paraná, vamos ficar lá um final de semana, e daí nós seguimos pra Francisco Beltrão, não sei se domingo depois do almoço, ou segunda cedo, não sei, vamos ver, né, alguém pediu pra gravar esse trecho aqui, vamos gravar então, conforme vai dando, agora que nós passemos de dia e de manhã, agora são sete e trinta e oito, saída oitenta e cinco já, Cibete Bacite, retorno, rodovia do pré-show, né, ó, se você alcança alguém, você passa passando, né, ninguém segura ninguém, né, vou chegar perto só pra você escutar o sensor, ó, ó, coisa de uns vinte metros, a gente tem um carro do lado, que um escapar do lado lá, chega mais ou menos uns vinte metros atrás, ele apita aí o sensor, quem que gosta de escutar o sensor? Paulo Caetano, salve e abraço Paulo Caetano, os maquinário, por vão, estão aqui que as obras, alguém pediu pra gravar, vão gravar hoje, dia quinze do, do três do dois mil e mil e quatro, março aí, tá bom? Março de dois mil e vinte e quatro, trans-brasiliano e a rodovia, é o trecho entre Rio Preto aí, passando por, por Bé de Bacite, sentido José Bonifácio, mas a obra mesmo que tem um viadotão lá na frente, lá perto do pedágio, aqui não liberaram ainda, tá vendo? Mas já tá feita pro lado de lá, tem que jogar tudo de um lado só, mas vocês tão vendo aqui, tá até pronta a pista pro lado de lá já, ó, ó, o sensor de novo, cheguei mais ou menos uns vinte metros de distância, mas a velocidade tá reduzida, se você chegar de repente mesmo, ele faz, ele, ele, o alarme, ele, o sonoro aí, o barulho aí, ele faz mais alto, e essa cigarrinha aí, ó, ele tá avisando que eu tô chegando perto, Tá escutando? Deixar funcionando, eu não vou desligar ele agora não, então esse barulho de cigarro aí é o sensor de aproximação, esse daí é pra alertar de estado de seguimento, né? É que eu achei que eu tô chegando devagar, né? Se você chegar a uma velocidade mais, mais acima, ele, 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 ele faz um grito aí, o cigarrinho vai gritar mais alto, né? Esse trecho aqui não fizeram asfalto lindo, então, aí, ó, uns vinte e cinco metros, ele par de apitar. Ó, deixei descer, ele gritou de novo. Já se, e mira só o limite aí. Vai ter uma terceira faixa aí, se é que você vai pro terceiro, né? Vai ver se tá conto, né, passar o C, não. Ó, ele saiu da reta, ele par de apitar, tá vendo? Vamos ver se é, só que não é tão pesado agora pra ganhar velocidade, é que lazio, né? Vai bem uma geladinha, não vai? Aqui é um topinho forte. Topinho forte, aqui eu tô do lado caminhando. Agora tem que ganhar aí uns passos pra entrar, né? Na hora que eu ver os dois farol dele no retrovisor, eu entro. Aqui dá pra me entrar agora, ó. A gente tem que entrar na certeza, né? Ó, os frangão aí. Liberar pra filona passar, né? Senão eles ficam bravos com nós, hein? Fazer um videão que você está vendo como é que tá aqui. Rapaziada, é essa faixa que tá ruim. A faixa aqui dos pesados tá trepidando demais, mas tem veículo bastante vindo aí. Tem que deixar o espaço pra eles passarem, né? Dormi oito horinha hoje ali no posto Monte Carlo. Pernoitei ele, tomei um banho lá em Uberaba, no postinho, né? Toquei até no... Toquei até no Rio Preto, pernoitei e saí hoje cedo. Tive que pernoitei ali e dormir pelo menos oito horas, né? Senão os homens... Passar, escapar um pouco da tripidação, não tem ninguém atrás agora. Se passar com hora excedida aí, hora de descanso excedida. E os homens pegarem aí, você fica onze horinha parado, né? Então você tem que dormir pelo menos oito horas. Se você dormir pelo menos oito horas, você tem que estar pelo menos oito horas parado, né? E aqui é federal, tem bastante polícia federal. Se tá dormido aí oito horas, eles não enchem muita paciência, né? A entrada aqui é pra Jaci, ó. Esse trecho que vai ser todo duplicado. Tá vindo devagarinho ali na frente e continua de novo. Tem que pular um pedaço aqui, mas... Projetado pra ser todo duplicado, né? Ali pra frente ia pegar de novo, mas só que não fizeram a... A pista ainda. Então fazer a terra pra nage e uma camada, né? Aqui acho que eles vão ter que envolver o viaduto ali, mas vai demorado. Vai pra você ver. Processo de duplicação. Faz tempo que estão mexendo aqui. Liberaram trecho na região do Pé-de-Bacite, perto do Prosto Macedão. Estão vindo aí, ó. Acho que tem um vídeo no começo que começaram a fazer aí. Faz tempo já. Eu lembro que alguém teve um comentário que alguém pediu pra fazer um vídeo nessa região. Pra ver como é que tá essas obras. Então, é esse o vídeo. Vamos levar até passar o pedágio ali. Ó a lavoura de seringa aí, ó. Seringueira. Fazer de borracha. Né? Produz resina pra borracha, né? Vai chegar um pouquinho mais ligeiro, tá? Do ônibus. Só pra vocês verem se vai gritar mais alto. Pra gritar alto mesmo, ele tem que chegar meio bruscamente, né? Bruscamente já não dá pra chegar não. Porque se ficar muito próximo, talvez você tá colocando o C mesmo em risco, né? Então, pra quem não sabe, essa cigarrinha é o sensor. É o sensor de aproximação. Tá bom? Pra que se distancie, uma distância segura, ele é par de barulhar. Sensor de aproximação. Mas se você não quiser ficar escutando, você desliga. Tem um botãozinho que você só desaciona ele que ele par de fazer barulho. É só pra vocês verem os dispositivos que a máquina oferece pra nós, né? Pra proporcionar um pouco mais de segurança, né? Pra alertar um pouco mais, né? Qualquer descuido, às vezes ele vai ter que estar ligado. Senão, não funciona, né? Mas cada vez que você desliga o caminhão... Vamos pôr, eu desliguei o botãozinho pra não funcionar. Desliguei o caminhão. Vê outra partida, automaticamente ele funciona. Entendeu? Nem que você desligue. Você desligou o caminhão. Na hora que você parar o caminhão... Ó, o dinheiro do pedágio retorna pra você. Então nós mesmo estamos fazendo. Tudo é o povo mesmo que faz. Tudo que faz no Brasilzão é o povo que paga, né? O próprio dinheiro do pedágio que está fazendo aqui. Então quem paga o pedágio é nós mesmo. Então nós estamos fazendo, nós tudo junto, né? Estão pagando uma segunda vez, no caso, né? Como eu sempre falo. PTU... Não, é PVA, né? PVA é pra fazer estrada. Não sei se vocês acham que não é o suficiente. Terceirismo com o pedágio. O dinheiro é pago de novo. O dinheiro retorna pra você. Mas o dinheiro é nosso mesmo. Quando fazem um serviço bem feito, ainda até que vai, né? Vamos em muitos lugares aí que fica desejado aí. Tá em tristeza, né? Mas aqui tá o serviço de primeiro, pelo menos. Pelo menor que estão fazendo. No lugar que estão fazendo. Apesar que esse trecho tá. Um, cinco, três, até lá na nossa reta lá. Passando perto de casa lá. Tem muitos trechos que fica a desejar, né? Trepida demais. Devia ser feito um recap renovado aí, né? Então aqui quero o viaduto. Porque o que a rapaziada queria ver. Esse viaduto é novo. A última vez que eu passei aqui de dia. Ele tava em obra ainda. Agora já finalizaram, ó. Concluíram ele. Aqui na proximidade do hospedagem. Aqui no primeiro pedágio. Depois do Rio Preto, sentido Linhas. Tá vendo? Ele tava em obra. E agora já finalizaram. Tá vendo? Tá vendo? Eu lembro que eu passei a noite que é a última vez. Agora tá fazendo um processo de gramagem aí, ó. Gramando o canteiro. Então era esse que era a obra que a rapaziada queria ver. O viaduto tá finalizado. Mas a duplicação tá em processo aqui. Não sei. Tá aqui. Deu uma parada. Vai ser um temato. Eu já ia. Se é que parou. Tá vendo aí? Tá achando que deram tempo aí, pelo jeito. Você acabou o dinheiro do retorno? É que já começou a trepidada, né? Eu acho que tá meio que parado esse negocinho. Você mata o senhor. Limite que já siga um segundo e fácil. 9,40 o eixo. Pedágio. Beleza. Fizemos um videozinho aqui pra... Tá atualizando aí o pessoal que pediu pra gravar essa região. Ó, se eu quisesse ir pra Francisco Beltrão... Não quisesse ir pra passar lá em casa. Logo depois do pedágio que tem uma entrada. Eu vou levar até lá pra vocês verem. Daria também pra mim ir. Já ia sair lá pra frente de Londrina. Ou também sairia lá pra frente de Rolândia, né? Tem duas opções aí. Entenderam? Ou eu posso... É só que eu vou seguir reto no 153. Vou passar o final de semana em casa. Pelo menos no sábado, né? Vai ver aqui um jeito. Dar quarto eixo. Bonito. Logo vai passar o pedágio aqui. Quem vem de Barretos. Vem pela Assis Chateaubriand. ASP 425. Daí cai no 153. E ali na frente que eu falei pra você que quiser dar pra aí também. Você pega de volta a Assis Chateaubriand. A ASP 425. Então no caso de Barreto e até aqui. Ela anda junto com a 153, né? Interliga aqui. Anda junto as duas. E ali pega de novo. Então... A 153 e a 425. A Assis Chateaubriand. Anda junto nesse trecho de Rio Preto até aqui. Tá entendendo? Logo ali, ó. Se seguisse a caminhão usada, o rapaziada começaria a se virar, pá. Boiadeirão, hein? Então se quisesse ir também pra onde que eu preciso levar essa carga, é por aqui da Pai, ó. Pega aqui, ó. Penápolis, Arassatuba. José Arass... Presidente Prudente, tá vendo? Tinha mantendo salto de acesso na direita. Daí eu já saía lá na frente. Já passei pra Maringala. Saía ali, Presidente Prudente. Vai torando por ali. E sai lá em... Pra frente de Rolândia. Já vai no sentido que eu tenho que ir. Mas daí tem que ficar doidinho lá, parado lá, né? Então eu já vou por aqui. Passo em casa. Abasteço o caminhão de volta lá. E... Prossigo a partir de domingo. Fico pelo menos o resto da tarde hoje em casa. Se Deus quiser, primeiramente. Fico amanhã em casa, que é sábado. Talvez eu fico um domingo, um pedaço de domingo. Daí prossigo na... Na sequência da viagem pra descarregar lá no... Francisco Beltrão. Então a descarga provavelmente só segunda-feira. Hoje é uma sexta, dia 15. De março. Então nós vamos embora por aqui pra casa, né? Entendeu? Então nós vamos chegar em casa, mas vamos chegar carregado. Vamos fechar o giro ali. Mas vai ter um pedacinho de 500 quilômetros pra finalizar a viajada, né? O giro fecha ali. Mas nós segue a mesma viagem. Até a França de Beltrão na segunda-feira. Pra descarregar segunda-feira, né? Entenderam? Vocês querem um vidrão? Vocês querem que leva até na José Bonifácia? É pertinho aí. Mas daqui pra lá, ó. Daqui pra lá já tripida a pista. Tripida, mas aqui ela tá boa ainda. Tem uns lugar que... Tem uns lugar que ela fica bem ruim zona. Mas... Bem melhor que muitas outras. Né? É 153. Aqui eles andam dando umas reparadas de vez em quando, né? Aí o José Bonifácia já tá colocando logo aí. Vamos finalizar lá depois do José Bonifácia, né? Trânsito brasiliano é a... É a rodovia. Vamos que vamos. Vamos. De manhã é gostoso rodar fresquinho, né? Bem fresquinho de manhã. Acredito que até com as 13 horas. Agora são praticamente 8 horas da manhã. Aqui do Rio Preto até Figueira, no nosso QTH. Nossa casa. Pra quem não sabe o QTH, é a casa do caminhoneiro aí, tá bom? Da família do caminhoneiro. Então... Dá umas 6 horas de viagem, mais ou menos. 6 horasinha. Então sai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até eu fazer os procedimentos de abastecimento, e coisa e tal. Umas 14 horas eu tô em casa. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Pra domingo não é seguir de novo. Né? Então, pra quem... Se fosse meio de semana, eu ia fazer essa rota aqui. Presidente Prudente saia lá pra frente de Rolândia. Pra frente de Londrina. Mas é um final de semana, vamos por aqui pra não é passar em casa. Tá bom? Pelo menos tô pra... Tomar um sorvete com a criançada, né? Rodei pra caramba, olha. Vou sair do mundo escravo. A gente pode ter que ir em Rio Preto. Rodei em 950 km ontem. Saí 7 horas da manhã, cheguei em 10 horas da noite ali. Rodei em 950 km. Dá a boca, cara. Só que esse eu dei um pouco horário, né? Esse eu dei um pouco horário aí, né? Por isso que eu tive que parar ali e ficar pelo menos 8 horas. No mínimo. Esse aqui fica 11, né? Mas se você ficar 8 horas, acho que ele já não invoca muito. Agora, se você tiver abaixo de 8 horas dormido aí, parado. Aí você... Você assa o zóio aí, daí você pode ficar 11 horas parado. Não é possível parada da... De fiscalização aí, né? Então, gravei esse videozinho pra mostrar pra vocês, pra quem pediu, como é que tá as obras ali. De Rio Preto, sentido José Bonifácio. Ali, aparentemente, o Vini tá meio parado, porque... Tá cheio de mato lá na Terra-Terra-Pranage. Não sei, porque hoje eu passei de manhã. Acredito que tinha uma pausa ali, pelo jeito. Acredito eu. Vamos deixando um salve-abraço pro pessoal do Lins. Toda essa região aqui que eles tão passando. Pessoal de Cafelândia. Olívio, Hércules, enfim, todo mundo aí. É... Raul Breves. Lá do... Tupan, pro filho da geladeira deitada. Todo mundo aí. Pessoal do Marília. Salve-abraço pra todo mundo. Aqui é o José Bonifácio. A entrada fica aqui, ó. Na direita. Pra Vini Dona Bonito, que vai pra dentro lá. Tá bom? Ficou meio comprido o vídeo aí. Vocês vão dando uma olhadinha de pedacinho, de vez em quando. Reforçando os likes aí. Vamos reforçar os likes. Se todo mundo que acompanhasse, reforçasse os likes, os vídeos eram mais recomendados, né? Beleza? Fique com Deus. Passemos aí. Toquei um trecho do vídeo até... Aquela região de Bed-Bassit até José Bonifácio, tá bom? Na BR 153. Fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês tudinhos, pra nós tudo. Que Deus abençoe a cada um. Tudo de bom e fui. Que Deus abençoe a cada um.